E aí galera do Dicas para Todos! Bom, estamos aqui hoje, mais um vídeo externo aí. Estamos aqui na Marina de Toronto. Então aqui nós temos Barbos. E atrás de mim nós temos a CN Tower, que é uma das maiores torres do mundo. Se não me engano é a segunda ou terceira maior torre do mundo, que fica aqui em Toronto. Então o vídeo que eu queria comentar com vocês hoje é de um dia antes do vestibular, um dia antes do seu concurso. Então assim, o que você tem que fazer hoje, nesse momento? Você tem que primeiramente pegar a sua identidade, colocar a sua identidade no lugar, numa bolsinha, num lugar que você vai levar, que vai lembrar dessa identidade sua, para você não perder esse documento. Os comprovantes de instalamento de vocês, do concurso, certinho, né? O que você tem que levar? Toda a documentação tem que estar guardadinha dentro de um envelope. Guardado em cima da sua mesa, da sua escrivaninha. Pega também as canetas que você vai utilizar, lapiseira, borracha, grafite, tudo isso daí já deve estar guardado, né? Dentro de uma sacolinha, para você não esquecer, porque você vai esquecer alguma coisa amanhã. Então hoje é um dia antes do vestibular, não pode dar nada errado. Você tem que guardar tudo com você. Tudo tem que estar perfeitamente sob controle. Então, primeiramente, o mais importante é a sua identidade, né? Ou outro documento com foto que você vai levar. Segundo, é o comprovante de instalamento que você vai ter que levar para a sua prova, né? O comprovante de tudo, 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 tudo que você tem que levar, né? Eu estou aqui agora, estou meio desatento, porque estou descendo um avião atrás de mim, que vai descer no aeroporto ali. Depois eu vou colocar a imagem dele descendo para vocês. Então, assim, vocês têm que dar tudo sob controle, né? Alguma coisa, pessoal, sempre dá errado de última hora. Você vai perder a sua identidade. Às vezes você perdeu a sua identidade tem 15 dias. Aí, no dia antes do vestibular que você vai atrás da sua identidade, vai ver que você perdeu a identidade. Então, isso daí já tem que estar sob controle. Você tem que estar tudo na sua mão. Identidade, o comprovante de instalamento de vocês, o comprovante de pagamento, tudo que vocês puderem levar, leva. Põe dentro do envelope e leva, né? Outra coisa muito importante, muito importante mesmo. Onde que é a sua prova? Às vezes você acha que sabe onde que é a sua prova. Não, hoje é um dia antes da sua prova. Você tem que ir lá na sua prova, confira. Vê quanto tempo você vai gastar de ônibus, quanto tempo seu pai vai gastar para te levar. Se vocês realmente sabem onde é esse lugar para fazer a prova, vocês têm que saber disso. Porque amanhã, é o dia que você vai fazer a prova, nada pode dar errado. Você tem que chegar lá adiantado, tudo, tudo, tudo tranquilo. Você já vai acordar nervoso. Imagina você chegando num lugar que descobre de última hora que não é aquele lugar que vocês imaginam, que já aconteceu comigo, levando o meu primo para apressar o vestibular. Eu pensava que eu sabia onde que era o lugar. Quando a gente chegou no lugar, descobriu que não era no lugar. Quase que o meu primo perde o vestibular por causa de mim. Então, a gente tem que saber. Tem isso sob controle. Então, peguem o endereço, de onde é o lugar do vestibular de vocês, façam o trajeto hoje, vão lá, vejam quanto tempo vocês vão gastar. E amanhã vocês vão sair uma hora antecipado do horário normal. É para você chegar meia hora adiantado lá no vestibular. Saia de casa programando para chegar meia hora adiantado no seu vestibular, no seu concurso. Tá bom? Então, resumindo esse vídeo, um dia antes do vestibular. Então, Rafael, o que eu tenho que fazer? Pegar o seu documento, colocar dentro do envelope, bonitinho. O comprovante de instalamento, o comprovante que você pagou a sua inscrição, ou seja, alguma coisa que comprova que você fez uma inscrição no vestibular. O comprovante de instalamento é onde é o lugar que você vai precisar do vestibular, a sala, o número, tudo certinho. Caneta, pessoal, você não vai comprar uma caneta nova para usar no seu vestibular. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Você vai usar a caneta que você está acostumado a usar. Então, essa caneta que você vai usar, hoje você vai escrever um pouco com essa caneta, para essa caneta estar tranquila para amanhã. Porque se você for estrear essa caneta amanhã, ela vai sair tinta, vai rasurar o gabarito, vai rasurar o caderno de provas. Então, me escuta, você vai pegar três canetas da cor que você vai passar o gabarito e vai escrever com essa caneta. Escreva o seu nome há cinco vezes, use essa caneta hoje, as três canetas que você vai levar. Pessoal, leva as três canetas da mesma cor, não vai levar uma vermelha, uma verde e uma preta. Você só vai usar a caneta preta ou azul. Então, pega três canetas pretas ou três canetas azul. A lapiseira ou o lápis é o que você está acostumado a usar. Não vai com, ah, meu pai trouxe um lápis para mim lá da Suíça e eu vou usar amanhã no vestibular. Você não vai fazer isso, porque você não está acostumado com esse lápis. Vai doer a sua mão, você não vai ter... É o lápis que você está acostumado a usar. É a lapiseira que você está acostumado a usar. E leva muito grafite, grafite. Tudo que você imaginar, pessoal, que pode dar errado, você tem que estar tranquilo ali na hora. Segundo plano sempre, sempre em mente. Tá bom? E manter a paciência, manter a tranquilidade, a ansiedade. Se for de você passar, você vai passar. Se não for de passar, você não vai passar. O ano que vem, o vestibular é igual o carnaval, tem todo ano. Façam isso. Não vão ficar desesperados, né? E outra. Hoje é um dia do vestibular. Você vai dormir bem. Dormir bem. Ah, Rafael. Eu geralmente vou dormir 11 horas da noite. Então, hoje, pessoal, você não vai dormir 9 horas da noite, 8 horas da noite, igual muita gente pensa. Ah, amanhã eu vou dormir bem. Não. Você vai dormir no horário que você está acostumado a dormir. E amanhã você vai acordar naturalmente. Lógico, né, pessoal? Não é dormir 11 da noite hoje e acordar 3 horas da tarde amanhã. Não. Você vai dormir 8, 9 horas tranquilo. Tenta não dormir muito antes do vestibular, senão você vai ficar mole, aquele corpo preguiçoso. Você não pode sentir isso no dia do vestibular. Você tem que dormir às 11 e acordar mais ou menos 1 hora depois do horário que você está acostumado a acordar. Se você acorda todo dia 6 horas, então amanhã você vai acordar 7, 8 horas da manhã. Não vai acordar 11 horas. Entendeu? E hoje você não vai comer coisa diferente. Come o que você está acostumado a comer. O seu arroz com feijão, com carne, tudo bonitinho. Não vai hoje. Ah, no dia do vestibular meu pai vai me levar na chascaria. Você vai entrar na carne, vai dormir mal, vai passar mal, vai ter crise de gastrite. Então não faça nada de diferente. Hoje é o dia de rotina. Continua a sua rotina. Amanhã você é o do vestibular, aí amanhã você vai tomar gótica, você come carne, você come carne de porco. Daí se passar mal amanhã é outra coisa. Mas hoje você não pode passar mal. Tá bom? Então, pessoal. Essas são dicas, né? Coisas simples, mas que fazem a diferença lá na frente. Só quem já perdeu um vestibular porque passou mal a noite, teve diarreia, teve que vomitou, não dormiu bem, sabe da importância de você ter uma noite de sono legal. Não é dormir muito, pelo amor de Deus. É dormir bem dentro daquilo que você está acostumado a dormir e comer o que você está acostumado a comer. Tá bom? Então, pessoal. Um grande abraço a todos. Se cuidem. Já dá aquele recado que vocês estão acostumados, né? Não vão fumar, não vão beber em excesso, não vão entrar em carros de pessoas que beberam. Tá bom? E confiar no sucesso de vocês, porque eu confio. Tá bom? Então, amanhã, se hoje é um dia antes do vestibular, então amanhã é o Enem ou é o vestibular. Então, sigam os nossos conselhos aí. Tá bom? Assista um filme, né? Um filme gostoso. Relaxa, alguma coisa que relaxe. Pessoal, também não vão assistir um filme violento, um filme que você vai ter terror, vai sonhar a noite inteira. Não. Assista um filme tranquilo, calmo, uma comédia, né? Pra você relaxar. Tá bom? Então, cuidado, não vão praticar exercício físico. Ah, Rafael, eu vou praticar um exercício físico pra relaxar. Daí você pega e vai lutar karate com seu amigo, e vai luchar o braço hoje. Então, não vai fazer isso. O esporte que você vai praticar hoje é uma caminhada tranquila, entendeu? É uma coisa que você não vai machucar. E cuidado, porque tudo que você for fazer hoje, tem aquela lei de smurf lá. Ela vai acontecer com você e você vai machucar. Então, faça uma coisa que você não tem risco de machucar hoje. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e se cuidem. Tchau, tchau.